Toda semana, quando a família Souza se reúne em casa, lá está o Pedro com um dos seus adereços. Ao lado do irmão, da mãe e dos avós, ele faz questão de contribuir com um dos momentos mais especiais para a família, a célula Galileu. O terreno amplo e cercado pela natureza possibilita que tudo aconteça ao ar livre. Nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. E a gente vai continuar. Enquanto nós tivermos forças, nós vamos continuar na obra do Senhor. Quem chega por aqui precisa se adaptar aos novos hábitos. Todo cuidado e muita responsabilidade para enfrentar o período da quarentena. Por quatro anos eu chorei nos bancos ali no Tempo Central, pela minha esposa. Ela não conhecia o Senhor. E eu servia ao Senhor ali no Tempo Central sozinho. E por quatro anos eu chorei. Todo culto que eu ia, eu chorava. E o meu desejo, a minha oração era, Senhor, resgata a minha mulher, a minha esposa. Resgata a minha filha. Resgata a minha família. Porque só eu te sirvo, Senhor. E o Senhor fez um milagre. Minha esposa, ganhei para Jesus. Ganhei a minha filha para Jesus. Meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho